e galera aproveitando o gancho aqui que a gente tá falando de fechador digital tirei essa daqui para mostrar para vocês uma fechadura digital que chegou aqui na lions preço especial para chaveiro tá galera isso é sério é só para chaveiro se ligar aqui não for chaveiro é outro valor ó fechadorinha tem cinco sistemas de abertura biometria tem abertura por chave é aplicativo aplicativo abre por senha também e você tem aqui também aquela maquininha que deixa a fechadura mais resistente né fechadura com mais segurança aquele modelinho de emboti que a gente fala né não é uma fechadura de sobrepor tá aqui ela substitui as fechadorinhas aí mais tradicionais do mercado simples e fácil de instalar diferencial dessa fechadura aplicativo dela 100% em português só tem abertura por tarde também esqueci de mencionar abertura por tarde por chave então vamos lá ela tem manual em português o aplicativo dela foi traduzido para português também então a fechadura que vai ter ele todas as funções em português vem aqui ó com o gabarito de instalação é bem simples de instalar você que já tá familiarizado aí ó manual dela é todo em português lembrando que ela é uma fechadura que tem ali a tecnologia inovação e ela é autorizada pela natel tem aqui o manual detalha todo manual detalhadamente em português de como instalar como configurar como reverter a maçaneta é reverter a lingueta enfim é uma fechadura excepcional como que faz as configurações ó tudo tudo aqui no manual 100% em português e é isso aí produto para chaveiro gente 699 no pics 1 e aí Obrigado.